O que sempre foi, e o que ainda é propriamente religioso, não é a possibilidade de um sucesso certo em qualquer ação, graças à cumplicidade de um poder maior que o nosso. É a ideia do valor supremo de uma ação, a qual tudo devemos sacrificar, mesmo nossa vida, pois não tem apenas um interesse temporal para nós, mas engaja nosso destino e, com ele, o destino de todo o universo. O problema moral é apenas um aspecto do problema religioso, e devemos ter coragem de reconhecer que nenhuma de nossas ações pode ser verdadeiramente séria, nenhuma de nossas virtudes merecerá este nome ao ser praticada se, além dos efeitos salutares sobre o nosso entorno que podemos delas esperar, elas não tenham um significado perante o absoluto. Ora, o que precisamente a religião continua a nos recordar é a relação com o absoluto, e o que torna possível separá-la da moral é que o absoluto só pode ser posto como valor supremo, e que a relação que mantemos com a religião nunca é uma relação de regras, as quais nos bastaria observar, mas o efeito de uma ação que precisamos cumprir. Daí as exigências da vida religiosa, das quais se pode dizer que sempre superam as exigências da vida moral ou social, penetrando-as e levando-as ao último ponto. Eis por que podemos nos perguntar se a vida humana, onde quer que se cumpra a sua destinação plena, não assume um caráter religioso. Há nas sutis análises de Maurice Pradne, muitas observações penetrantes e das quais se poderia fazer um uso bem diferente, mostrando que não é a moralidade que espiritualiza a religião, transformando, como ele diz, o Deus forte em um Deus santo. Mas antes a religião é que espiritualiza a moral, transformando uma ação honesta e justa em uma ação transcendental que redime o mundo. Consideremos o controverso problema do milagre. Deve-se definir o milagre como uma intervenção da vontade divina que supõe sempre uma ruptura com a ordem natural? Deve-se entender por milagre qualquer evento excepcional, através do qual Deus nos testemunha uma espécie de favor? Isto é uma taumaturgia cujo interesse rapidamente embota, pois se nos atentarmos à ordem dos fenômenos materiais, vemos que este mundo inteiro é um grande milagre. Já é um milagre, reconhece Pradna, que se possa acender uma fogueira. Mas o genuíno milagre é esta própria atmosfera em que vivo, desde que eu dê uma significação espiritual a tudo o que acontece, desde que reconheço que em qualquer encontro posso aproveitar uma ocasião que me é oferecida, desde que tenho uma adesão de fé no supremo valor do absoluto, que não cessa de renovar as almas e transfigurar o mundo. Desde este momento, as coisas já não nos interessam pelas relações formais que as unem, mas pela maneira como sugerem, exprimem e mediam a ação de cada consciência sobre si mesma e sobre todas as outras. A ciência só nos revela a superfície das coisas, o modo como podemos aprendê-las e usá-las, mas não nos revela o que elas são, isto é, auxiliares e servidoras de nossa ascensão íntima e de nossa íntima comunicação com todos os seres. Mesmo Kant, que se esforçou mais do que qualquer outro filósofo no mundo para subordinar a religião à moral, não podia prescindir da religião, porém, para explicar a possibilidade ideal desse acordo sem o qual a vida não valeria a pena, acordo entre as exigências de nossa consciência e o mundo onde habitamos. É a afirmação de que este acordo é possível e que deve se efetuar um dia através de nós que constitui a própria fé e que a torna ativa e eficaz. Legenda Adriana Zanotto